cuida menina saindo daqui agora a luzinha do condomínio aqui quase oito horas já então lá em cima tô indo pra lá agora tem capeu vou tá ali cantando encapado cuida menina a perra tá vadeando ali na capa bora meu filho dê mais um aí para a gente ir embora bora pai isso a melodia é mais uma para bora para a gente embora só mais uma vai tá doido eu tô mais um pai vai cuida